Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua. Eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, mano, os Alanius Nator do futuro aqui. Olha aí, rapaz, Alanius Nator. Que junção bacana, né, que ficou desses nomes aí. Podia colocar esse o nome do próximo filme aí, ó. Já que esse não rendeu tão bem nas bilheterias quanto eles esperavam, entendeu? Esse do Alanius Nator vai render pra caramba. Mistura chan-tsum com o terminador ali, olha. Alanius é... Shang-Nator. Shang-Nator, meu Deus do céu. Tem um endosqueleto de metal e roubo a alma. Olha que bonito, velho. O roubador de almas do futuro. É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com meu querido Alanius Nator pra poder trazer mais um vídeo aqui de Brutalites pra vocês desse quadro que vocês curtiram tanto, cara. A gente fez aí do Coringa o top 5 Brutalites do personagem. E hoje é dia de trazer de mais um DLC aí. Mais um personagem convidado. Vocês pediram também nos comentários do último vídeo que é o nosso grande exterminador do futuro. Ou Schwarza, ou esfrega véia pros íntimos, entendeu? E a gente selecionou aqui os 5 melhores Brutalites do personagem e a gente vai falar com vocês. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Então já tive a poder ficar esperto e vem com a gente. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Está aparecendo aqui embaixo pra vocês o meu Insta e o meu Twitter. E logo em seguida o do Alanius. Então vamos lá, Alanius Nator. Saque a sua escopeta aí, rapaz. E comece falando o 5º Brutalites dessa nossa listinha de hoje. Bom, o 5º da nossa lista é um Brutalites bem legal. A gente começa bem aqui já. O Arnoldão ali aplicando um Tombstone Piledriver. O cara dá um pilão muito louco ali. Estoura a jaca do mano ali. Depois joga pro lado como se fosse um saco de batata. É, ele já ficou meio cansado de fazer as atrocidades que ele fez ali, né? Pegou pela perninha só, entendeu? Com uma mão, um braço na perninha assim. Levantou e tipo, sai daqui. You won't be back. É, é verdade, cara. Ele ainda, quando ele termina o Brutalites, ele manda essa famosa frase aí que ele... Won't be back. Que no filme ele fala, I'll be back, né? E eles inverteram o negócio aí. Já que ele tá finalizando o seu oponente, eles colocaram a mesma frase só com um won't ali no meio, cara. Foi uma sacada muito genial. No Destino Sombrio ele fala, I won't be back também. Ah, é verdade, cara. No final do filme mesmo ele fala com a Sarah Connor. Acabei de dar um spoiler, mas quem não assistiu aí, lamento. O Caio tava protegendo vocês, mas eu não. Pois é, rapaz. É verdade aí, ó. O Alanis me desvendou aqui. Mas esse Brutalites, cara, eu também gostei muito dele. Eu achei ele bem divertido, porque é o início de um pilão do Zangief ali mesmo. Só faltou ele colocar a jaca do personagem entre as pernas e dar aquele pulinho pra poder cair no chão assim com a bunda, entendeu? Aí explodir a jaca inteira mesmo. É muito criativo. E o próximo Brutalites que a gente vai comentar aqui, meu querido Alanis, também é muito bom. É muito divertido. Eu achei ele bastante cômico, porque o nosso querido Schwarzer vai lá dar aquele abraço carinhoso, entendendo o seu oponente. Dá uma de quiroprata, né? Dá aquela massageada na coluna ali. Tipo, opa, coloquei no lugar. Já tá tudo certo aí, tá, né? Beleza, então. Vira o oponente pra tela, entendeu? Aí ele tipo, caramba, mano. Tem essa cabeça me bloqueando aqui. Aí ele dá um tapão na jaca que faz ela voar na tela. Assim, cara, é muito legal esse Brutalites. Dentre os que ficaram de fora, muita gente pode falar, pô, poderia ter substituído esse. Mas montando a nossa lista aqui, cara, eu e o Alanis, a gente achou esse tão divertido que a gente decidiu manter, né, brother? É, eu achei muito cômico o lance dele dar um tapa na cara. Puf, e a cabina. Só desmonta, sabe? A peça do Lego, assim, puf. Exatamente, cara. Dá um... Eu achei muito legal, assim, a construção dele, a forma como parece fácil a coisa acontecer ali. Então, eu achei que mostrou um pouco mais ali da força do Terminator, né? Que a gente vai ver mais pra frente as outras demonstrações de força. Mas essa daí deu pra sentir bem ali o que acontece e tomar um tapa na cara, entendeu? Exatamente, cara. Se vocês encontrarem o Schwarzer na rua qualquer dia desses aí, cara, não deixa ele te dar um abraço e dar um tapa na cara, não, viu? Olha aí, ó. Vocês já estão ligados no que acontece. Como eu disse, né, a gente ia continuar vendo as demonstrações de força e esse aqui que a gente colocou em terceiro lugar é um grande exemplo do quanto ele é forte, né? Como eu disse, você não pode deixar ele te dar um tapa na cara e muito menos te dar um croque. Sim. Esse Brutário que a gente escolheu é um que ele dá um soco no meio da melancia ali e vara de lado a lado. Meu, é o soco. Eu achei muito legal exatamente por essa questão da demonstração de força do personagem, sabe? Sim, exatamente, cara. Eu achei muito legal também e bem bruto, por sinal, porque assim, ele dá um socão, mas ele dá numa vontade e o braço dele vara a jaca ali numa facilidade depois também que a gente fala Caraca! Essa é a única reação possível mesmo da gente ter, entendeu? Daí ele puxa o braço assim e dá uma olhadinha na mão tipo, pô, sujou meus tecidos vivos aqui. Esse daí me lembra o Fatality da Jackie lá no Mortal Kombat 10. Ah, é verdade, cara. Só que lá a gente vê o esforço que ela faz pra dar o soco assim e puxar a mão depois, né? As coisas vêm tudo grudando ali. Dá pra ter um paralelo, né? Da demonstração de força dele ali porque, meu, ele vai com muita vontade e parece ser muito mais fácil. Afinal de contas, o bicho é uma máquina forte pra caramba e pesa trocentas toneladas. Então... É, afinal de contas, é o Schwarzer. Verdade, gente. Esquece desse detalhe. É o Schwarzer crossfiteiro forte pra caralho ali, entendeu? É assim... Schwarzer crossfiteiro do futuro. Crossfiteiro do futuro. O trailer do filme seria o Schwarzer lá com o braço de metal aparecendo assim e o outro normal levantando o peso. Ah, mentira. Seria sem expressão nenhuma. Ficaria com a cara fechada tipo levantando lá assim, com a cara fechadona lá. É, seria foda, hein, mano? Quem seria o documentário Pumping Iron perto disso? Se vocês não assistiram Pumping Iron, assistam. Acho que tem na Netflix ainda. É muito bom, cara. Vale a pena. E o próximo Brutalite que nós vamos comentar aqui, meu querido Alanius, é um também igualmente legal, só que bem melhor do que esse que a gente já comentou até agora, onde ele dá um agarrão no oponente ali e quando ele coloca a mão no graveto da jaca, ele dá aquela apertada, entendeu? Dá aquele squeeze ali pra poder sair o suquinho. Ótimo tema. Aí quando ele faz o squeeze, meu filho, dá um... na jaca que ela sai voando, ele saca a escopeta, mira na melancia e dá aquele tirão ainda no ar. Esse Brutalite, além de ser agressivo, ele é muito estiloso porque ele pega a escopeta e explode a jaca ali no ar, né, Alanius? É demais, cara. Nossa, você já viram aquele desenho do Tom Jerry, pica-pau, pica-pau parece bastante, que ele vai lá, pega uma banana assim, tira a casca, aperta a banana, pula e ele engole. É, sim, já vi. O que ele faz ali? Ele só não tirou a casca, mas ele apertou a banana e puf! Verdade. Eu gostei muito desse daí porque é o primeiro que eu vejo que é tipo um squeeze e que faz sentido. Uma vez que, se você aperta ali, a pressão sanguínea ela tende realmente a jogar pra fora. Aí, no caso, ele esmagou, né, o galho da árvore ali. É, o galho da árvore, boa, boa. Esmagou o galinho ali, e aí só a seiva, entendeu que saiu. A seiva. Por essa perspectiva, até que faz um pouco mais de sentido, não é aquele lance de ficar apertando o corpo ali do boneco ali porque parece que ele tá feito de ar, né? Tá ligado, né, Kotal Kahn? Tá ligado, né? Eu achei legal exatamente por isso porque ele traz um ar fresco, né, uma renovação aí pra uma ideia que a gente sempre tá vendo que esse lance do squeeze lá, o Shinnok faz isso lá no Mortal Kombat 4. Eu gostei porque ele dá uma ideia diferente e a finalização, né, tirar a 12 ali no final, eu achei que ficou turn down for what, tá ligado? Sim, estiloso pra caramba, mano, ele já tava com o óculos, só faltava a música e ele ainda termina o negócio falando You are terminated. É, exatamente. Muito bom, cara. Shwards of Thug Life. E manda ver no primeiro aí Alanius que ele faz uma análise facial no oponente, cara. Não, esse primeiro, a gente percebe ali que ele tem muita facilidade com o Braille, né? Ele começa a ler assim e tal e eu não sei o que que tava escrito que ele não gostou muito então ele amassa a folha arranca ali e chega fora, entendeu? Eu acho que ele não curtiu muito o que que eu tava vendo ali mesmo, não, mano. Sabe, deu uma de demolidor ali, fechou o olho, deixa eu ver seu rosto com a mão. Eu achei muito forte essa cena ali. Eu acho que esse é o que eu considerei mais violento no sentido de ter muita coisa acontecendo mas pela brutalidade, né? De ir lá e tirar a folha e jogar no chão assim, eu achei muito forte. Eu gostei bastante exatamente porque ele traz uma certa maldade que os outros não têm, né? É tenso mesmo você ver ele pegando ali um pedaço da folha e tirando o rapaz. É complicado o negócio ali e a gente fica pensando meu Deus do céu imagina a angústia do cara ali que tá acontecendo esse negócio, entendeu? Ter esse terminador não tá assistindo nada ele é uma máquina. É, exatamente. Então a gente selecionou isso como o primeiro da lista por conta desses fatores que a gente já explicou, entendeu? Pela agonia pela brutalidade e pela forma como ele faz isso, entendeu? Que é bem brutal mesmo. E a execução ficou muito boa você consegue ver ele fechando a mão devagar assim, sabe? Não ficou um negócio uma coisa rápida que vai lá e passa a mão e tira assim, não. Ficou na verdade mais bem feito do que o do Baraka inclusive. O Baraka ele põe e ele dá aquela puxada pra trás, assim. Esse daí não ele vai puxando devagar então você consegue perceber uma certa tranquilidade com que ele faz isso. Sim, muito legal mesmo meus amigos. O exterminador ele tem nove brutalites no total a gente selecionou cinco entendeu? A gente vai citar aqui rapidamente eu vou falar todos os outros que a gente não colocou aqui pra vocês terem uma ideia que foi o do gancho que todo mundo tem a gente não precisa considerar e nem colocar numa lista dessas o outro aqui, né Alanios ele dá um agarrão com a metralhadora e fuzila a jaca do oponente ali que explode e só fica o esqueletinho que eu achei esquisito pra caramba um tirão com a escopeta lá que parece um lança-granada que explode a fruta inteira e uma bica que ele dá no cara lá que só sai os gravetos da parte de baixo ali que ficou esquisito pra caramba, né mano? Esse do tiro eu não considerei na lista porque ficou muito igual aquele do Coringa tá certo que o do Coringa veio depois e talvez por isso tenha ficado mais bem feito a hora que eu vi o do Coringa eles são do mesmo tipo e o do Coringa ficou mais bem feito por conta disso deu pra perceber mais as falhas então não não quero dois iguais ali sendo que o outro é melhor esse da metralhadora eu acho que é o único que realmente a gente precisaria dar uma justificativa aí a gente ficou meio assim e tal entra ou não entra os outros minha perspectiva são bem abaixo mesmo esse daí eu tô dando uma justificativa um pouco mais longa porque foi o que ficou na dúvida o restante o da metralhadora é, as compreendam que explode o corpo ali é legal ele dá o tirão e tal mas ele é direto e reto chega, boom, acabou simplão de tudo é divertido de ver mas ele é simplão perto dos outros ali muito simples então eu acho que os outros ficaram mais trabalhados e tudo mais e o que ele dá a bica lá de escola também mesma ideia dos outros esses cinco que a gente voltou aí na minha perspectiva foram mais trabalhados foram com mais cuidado do que esses outros tem mais Terminator nesses cinco que a gente escolheu do que nesses que ficaram de fora exatamente meus amigos e com isso tudo dito nós vamos ficando por aqui esperamos que vocês tenham gostado dessa nossa lista de cinco melhores Brutalities do Terminator agora a gente passa a palavra para você querido espectador que tá assistindo agora poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam da nossa lista qual seria a lista de você dos melhores Brutalities aí pro personagem e não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos meus amigos nós ficamos por aqui um beijo gostou se eu dou uma olhada a poupinha esquerda e direita de cantor de vocês até mais beijo um 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri